Música Vamos lá, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, é isso que acontece, olha. É um pequeno acidente, é isso que acontece, ainda bem. Vamos reforçar esse pedido, dona Terezinha, eu vou mostrar. Do outro lado, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, é isso que acontece, olha. É um pequeno acidente, é isso que acontece, ainda bem que ela tava só desatenta ali, tinha um desnível, desequilibrou, caiu, mas já tá levantando, tava só levantando. As imagens, é do Rafael Corrêa, e a nossa aventura começa por aqui. É mais fácil, não. O Rafael, pra descer aqui, tem que pegar uma pegadinha, hein? Vem aqui. Pô, louquinha, velho. Vou. Vou. Pô, tá, kipa. Pết, pê, pê. Pô, tá, kipa. Pô, tá, kipa. Obrigado.